Já colhi a cebolinha, levei para a esposa para fazer conserva, ela coloca no congelador para poder usar a semana toda. Agora vamos falar, já aumentei até mais um canteiro da cebolinha, só tinha dois, agora tem três. A cebolinha cresce rápido demais, a cebolinha todo mundo tem que fazer uso à vontade mesmo. Tem estudo que fala que a cebolinha ajuda a evitar que o câncer de próstata se desenvolva. Se você pesquisar aí, você vai ver que ela atua na prevenção do câncer, ela ajuda a fortalecer os ossos, evita a mal de Alzheimer, ela atua contra a dificuldade digestiva do aparelho digestivo. Rapaz, é uma maravilha, é uma coisa simples, mas tem que ter em casa. Uma outra situação, ela melhora a saúde do coração, reduz a pressão arterial, é muito show mesmo. Melhora o sistema imunológico, até para mulheres grávidas, ela tem prevenção de defeitos do nascimento da criança, então é importante comer cebolinha. Dá uma pesquisada na internet que vocês vão ver. Ela promove saúde ocular, É muita, muita propriedade, muita propriedade. Ela tem baixa gordura, tem pouco sal e caloria. Tem estudo que ela fala que ela fortalece o cabelo, limpa a pele. Mas pesquisa aí, pesquisa aí, pesquisa mesmo. Ela pode até ajudar o tratamento da baixa libido. A cebolinha tem que ter em casa, tem que fazer o consumo, né? Quer ter uma saúde melhor, faça uso da cebolinha. Pranta a cebolinha, é fácil de plantar, de colher, de conservar. Valeu, meu irmão, então vamos junto aí. A cebolinha tem que mexer lá para poder aumentar mais o produtivo, que ela vai ficando bastante muda e vai criando a própria cebolinha. Eu já peguei uma pesquisa para colocar no meu almoço. Tira essa parte aqui, fica ruim para cortar. Você vai cortar ela e colocar para congelar? Colocar para congelar. Amazenando a cebolinha aqui, coloca no congelador, para poder fazer uso no dia a dia da cozinha. Você dá uma semana? Dá mais, tem mais ali. Isso é maior do que a gente compra no mercado, né? É. Amor, isso aí, na hora de pegar, vai estar congelado. Você faz o como? Ela fica soltinha porque ela não está molhada. Ah, ela fica solta? Fica. Se eu lavar ela e já cortar, aí ela vai ficar toda grudada. Mas do jeito que ela estava aqui.